Música Marco Antônio Vila Você chamou o Bolsonaro de nazista? E um deputado Jair Bolsonaro da extrema direita, nazista, ele não é fascista, que é uma outra coisa, ele é nazista, que é outra coisa. E chamou a nós, apoiadores do Bolsonaro, também de nazistas? O interessante da candidatura Bolsonaro é que ela destampou uma extrema direita nazista e não fascista, que existia na sociedade brasileira, mas que tinha vergonha. Então um nazista chamado Jair Bolsonaro destampou. E ainda mandou um recado especial para nós, mulheres. Mulher não pode votar no Bolsonaro, viu mulheres? Vocês e mulheres que xingam, as mulheres bolsonaristas, entre aspas, xingam. Usam palavras de baixo calanho, eu vi no meu Facebook, xingam. Que vergonha, tenho educação. Mas por acaso você sabe do que está falando? Você sabe o que é nazismo? Nazismo é aquela ideologia sanguinária que desencadeou a segunda guerra mundial e que levou a cabo a vida de 55 milhões de pessoas. Mas não só por causa das batalhas. O nazismo perseguiu e tentou aniquilar todos os judeus. Os homossexuais, os ciganos e as pessoas com deficiências mentais foram 6 milhões de judeus. 250 mil pessoas institucionalizadas. 220 mil ciganos. 70 mil homossexuais. E das piores formas. Em câmaras de gás, fuzilados, torturados, destroçados vivos. E você fala ainda de Auschwitz. Nazista que defende tortura. Ele, por exemplo, vai defender Auschwitz pelo jeito. Ele é um torturador. Isso é Auschwitz. Essas são as fotos que os soldados americanos fizeram quando entraram pela primeira vez naquele lugar. Disso você nos chama. E a mim, você me acusou, difamou, caluniou por eu ser mulher apoiadora de Bolsonaro, por eu ser judia. Eu não posso sequer te dar o benefício da ignorância. Porque ignorante você não é. Aliás, você tem uma incrível memória. Que é reconhecida pelo Brasil inteiro. E muitos dos teus seguidores, são milhares dos teus seguidores, acham que o que você fala é lei. Mas você tem um grande erro. Confunde a tua memória, que é imensa, com inteligência. O Google tem até mais memória do que você. Mas eu nunca ouvi dizer que por causa da memória dele, ele consiga ligar le concret para tirar qualquer tipo de conclusão. Ele é incapaz de fazer interpretação. E esse é igualzinho a você. Agora eu, já sou diferente. Eu não tenho a tua memória e nem a tua formação. Mas eu tenho honestidade intelectual. E fui paga pelo Ministério de Relações Exteriores da França para abrilhantar as aulas de doutorado em estratégia empresarial das melhores instituições da França. Pseudos intelectuais como você, eu comia no café da manhã, torradinho, entre dois pedaços de pão. Essa é a minha resposta para você. Infelizmente, muita gente caiu na moda de achar Bolsonaro um extrema-direita. E o chamam facilmente de nazista. O comparam a Hitler, a nós, e fazem coro com pessoas irresponsáveis, como esse pseudo-intelectual historiador Marco Antônio Vila. Colocam qualquer um que não entra na agenda do politicamente correto como alguém fascista, nazista, terrorista, torturador. Por que não o chamam também de comunista ou globalista? Assim. Porque esses são vocês, esquerdistas, os vigilantes demarcadores do avanço da direita conservadora, guardiões do politicamente correto e da inversão de valores. A tua confusão já começa por aqui. O nazismo não é de extrema-direita, é de extrema-esquerda. O espectro político, para a gente colocar de extrema-esquerda até extrema-direita, está no totalitarismo de meios de produção e também no controle da população. Então, nesse caso, nós temos, no espectro mais extremo do daesquerdismo, comunismo, logo depois vem nazismo, fascismo, socialismo, social-democrata. Para depois a gente chegar na direita, onde começam as liberdades, maior liberdade do indivíduo, até o ponto onde não existe mais governo, nós temos o conservadorismo, liberalismo, os liberais, os libertários, até o máximo que seria o anarquismo. Portanto, nazismo, na minha humilde opinião, mas não só minha, de muita gente que eu respeito, é de extrema-esquerda. Mas gostaria de saber por que chamam Bolsonaro de nazista? Por acaso ele é contra a família, como os nazistas e comunistas são? Ele, nós, pregamos que o indivíduo deve apenas se relacionar com o Estado? Ele fala, como Hitler, que toda atividade e necessidade de cada indivíduo deve ser regulada pela coletividade representada pelo partido. Isso é o que Hitler falava. E que não há mais um espaço livre no qual o indivíduo pertença a si mesmo. Essa é a definição de totalitarismo. Portanto, o nazismo não é de direita, é de esquerda, de extrema-esquerda. Ah, claro, tem o seu rompante nacionalista. Gritando seu patriotismo. Isso parece mesmo com Hitler, não é? Afinal, o partido do Hitler era o partido nacional socialista dos trabalhadores alemães. Mas parece também com os americanos, que colocam sua bandeira na porta da casa. Aos japoneses, aos britânicos, aos israelenses. E todos aqueles países, cada dia a menos, pela vitória do politicamente correto, que se veem como algo mais do que indivíduos atomizados e se sentem responsáveis por algo maior do que eles mesmos. Parte de uma história e guardiãs de tradições e valores, ligados a um território, a uma língua, a uma cultura. Eu termino esse texto falando o seguinte. Espero mesmo que os bolsonaros o processem. Você merece revelar a tua imoralidade no único lugar, num tribunal de justiça, que também está apto a julgá-la e a condená-la. Eu queria fazer esse vídeo para você se lembrar do meu rosto o dia em que a gente se cruzar em um tribunal de justiça. Porque eu espero ser, se Deus quiser, uma das milhares de pessoas que vão te processar por calune e difamação. Como mulher, como apoiadora de Bolsonaro e pela grande ferida que você me impôs ao me chamar de nazista, sendo eu judia. E você vai pagar. Não vamos ganhar muito. Ninguém vai viver às tuas custas. Mas seremos muitos. Você vai pagar um pouquinho para cada um de nós. E isso, aos poucos, ou talvez rápido, vai fazer muita diferença no teu bolso. Tanta, que talvez você tenha que mudar o teu nome de vila para casebre. Então, um grande beijo. E até lá.